Os biomas aquáticos são formados por uma comunidade de seres vivos que se distribuem tanto em ambiente de água doce quanto marinho. Esses hábitos são naturais dos peixes, que são alvos da pesca artesanal realizada por pescadores de comunidades tradicionais. Essa atividade se encontra muitas vezes atrasada no que diz respeito às tecnologias e políticas que considerem os anseios da população. Eu sou Marcelo Freitas, professor da UFRB e atuo nas áreas de tecnologia de pesca, dinâmica de populações pesqueiras e extensão pesqueira. É preciso tornar esses sistemas mais eficientes para garantir a preservação dos estoques e da economia pesqueira artesanal. A conservação e o uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos marinhos é o objetivo número 14 da Agenda 2030 da ONU. Se você também pode contribuir para a preservação na vida na água, escreva seu trabalho no Reconcitec 2020.